Quero aqui cumprimentar a imprensa que mais uma vez cobre este evento, parabenizar os nobres pares, as comissões dessa casa que vem fazendo um trabalho, mesmo fora das sessões aqui, essas comissões têm pegado firme, meu amigo Lacerda ali nas comissões, na comissão empresarial, ao qual vem realizando as comissões e as reuniões fora dessa casa, indo ouvir o empresário lá realmente onde necessita, lá no comércio, parabéns, onde nessa semana foi realizado lá na Praia dos Buritis, parabéns, meu amigo, por isso, e todas as comissões que vêm trabalhando de forma árdua para que os trabalhos daqui resultem lá realmente na sociedade. Quero parabenizar a prefeita Cíntia Ribeiro pela abertura, começo das aberturas do comércio também ali noturno, vamos dizer assim, com a apresentação da certificação de vacinação, mas que os comércios noturnos, que estavam sendo questionados há muito tempo, vem retornando aos poucos, e ali aqueles eventos que tiverem mais de 200 pessoas, com a apresentação da certificação de vacinação, já podem começar a acontecer. Parabéns, prefeita Cíntia, e a comunidade agradece verdadeiramente, porque aqui já há requerimento do nosso amigo Rubens Uchoa, e isso não é apenas para bares, mas para igreja, para eventos, para show, então isso aí, o nosso comércio, ele vem retornando, as nossas atividades vêm retornando, mas com compromisso e com responsabilidade, para que a gente não volte a ter reincidência desses vírus que vêm realmente prejudicando muito a nossa cidade. Também quero parabenizar a prefeita Cíntia, que na última semana, fez o sorteio dos endereços, lá do residencial Vitória 2, um sonho para muitas famílias, que há mais, tem muitas delas, há mais de 20 anos, vinha batalhando por um imóvel, por uma casa, por uma moradia, e essa semana foram contemplados e agraciados com essas casas, como agora tem o endereço, para chamar de seu. Há um projeto que a prefeita colocou de desburocratização, desburocratização para que pessoas que já estão no mercado de trabalho, e que às vezes eram muitas vezes prejudicadas pela fiscalização, por quê? Porque a fiscalização estava ali, a vigilância sanitária, e por não haver uma autorização legal da prefeitura. A prefeita, então, concedeu uma autorização provisória para que esses empresários, eles possam trabalhar e se regularizarem, até dia 31 de dezembro, possam estar procurando o município e se regularizar. Então, isso mostra quantas pessoas estão trabalhando e procuram que eles permaneçam com o comércio aberto, enquanto regulariza. E isso, com essa medida, vem resolver esse problema. Eu quero aqui também parabenizar o governo do estado do Tocantins, que essa semana teve algo histórico para o nosso estado, a visita do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, o presidente Gustavo Montesano. Isso mostra o quanto o estado do Tocantins está com credibilidade, o quanto o estado do Tocantins, após o enquadramento na lei de responsabilidade fiscal, está abrindo as portas, porque esse banco, ele vem para financiar, ele vem para permitir que os empresários, aquelas pessoas que ainda pretendem abrir comércio, aqui no estado do Tocantins, possam buscar recursos junto ao BNDES. E algo que o presidente trouxe foi referente também às concessões dos parques estaduais, que até pouco tempo vinha sido visto com maus olhos pela sociedade, porque foram espalhados que estavam vendendo os parques estaduais. E o presidente veio e disse que será feito estudos e será ouvido à sociedade. E aqueles comerciantes que tem lá no Jalapão, que há muito tempo, vêm da maneira deles com dificuldade, permanecendo que aquilo ali seja hoje um ponto turístico brasileiro, eles ajudaram. Então, estavam preocupados, achando que iam ficar fora do processo, mas ali o presidente chegou e já falou que eles são prioridades. Como já havia sido falado aqui nessa tribuna, por mim, ali eles seriam ouvidos e estariam inseridos nesse processo de regularização. Então, o presidente veio e falou que serão escutados toda a sociedade, serão analisados todos os pareceres de todos os órgãos ambientais. Então, não será passado por cima de nada. E o que acontecerá é que abrirá uma porta junto ao BNDES para que esses empresários tenham recurso para invertir lá nos seus comércios e aqueles que ainda, às vezes, não têm comércio, mas que têm um ponto turístico na sua propriedade, possam também fazer desse ponto turístico um meio de subsistência da sua família. Quero, então, também para abenizar o governo do estado do Tocantins, que, mostrando o compromisso com o esporte, mostrando o compromisso com a juventude do estado do Tocantins, esteve lá em Gurupi, inaugurando um ginásio que há mais de 10 anos e estava parado, sem atividades esportivas, que é o Itanizete de Paula. Hoje nós temos um governo que está dentro do município. Ele está ali preocupado com os pequenos detalhes, que é a proposta do governador Mauro Carlesse de ser uma gestão municipalista, uma gestão que olha até mesmo para uma rua que está ali necessitando ser, às vezes, apenas feito um tapa-buraco. Por quê? Porque é um governo municipalista. Eu quero parabenizar a nossa secretária da Educação, que agora, nessa semana passada, esteve lançando oficialmente o curso para os estudantes carentes, vamos colocar assim, aquelas pessoas que têm menos oportunidade e nem têm condição de participar dos cursos pagos para entrar no Enem. O governo do estado agora oficializou essa semana e já existe na rede pública do estado do Tocantins estes cursos de preparação para o Enem. e a secretária também do estado da Educação está visitando todos os municípios, incluindo, criando agora, essa semana, os jogos para desportivos estudantis, onde está incluindo aquelas pessoas, cadeirantes, pessoas que estão privadas, às vezes, de movimentos, estão em uma cadeira de roda, mas que têm a oportunidade de participar dos jogos. Então, ela lançou, dentro dos quadros da escola, os jogos paraolímpicos estudantis. E nós tivemos a visita, essa semana, do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, para conhecer a gestão compartilhada do sistema penitenciário tocantinense. Por quê? Porque vem dando certo. Esse sistema compartilhado, ele está permitindo que aquelas pessoas que estão saindo do sistema carcerário possam ser incluídos na sociedade novamente. Porque, muitas vezes, saíam e a sociedade, sem a ajuda do poder público, não recolhia e não acolhia esses presos. E hoje o estado, juntamente com as... Só para finalizar, presidente. A excelência me concede uma parte? Uma parte, vereador Fúlio. Queria dizer, vossa excelência, que eu também estou muito feliz com a atuação do próprio governo, do governador Mauro Carles, em se tratando de educação, onde a secretária promove esse movimento interessante. Mas eu tenho andado o estado, eu tenho observado que em todos os quadrões de Tocantins está a presença do governador Mauro Carles. Eu só não posso dizer ou até mesmo me permitir que ele não vá ser candidato a senador, porque o que ele está fazendo, Tocantins, com certeza absoluta, deverá dar a ele o mandato de senador, haja vista que ele não pode ser mais candidato a governador. Mas eu quero que vossa excelência leve o nosso abraço a ele em todos os quadrantes. Tem a obra, está a mão, está o braço do governador, está as obras do governo do estado trabalhando. Isso faz que a gente se sinta muito feliz de ter o governador Mauro Carles como nosso governador do estado. E nesse momento de dificuldade, o estado progredindo, crescendo. Quando vem o governador de um estado de fora para copiar o exemplo que tem aqui, principalmente no sistema penitenciário, a gente observa que há uma dedicação, respeito com o recurso público. Leva o nosso abraço ao governador, diga a ele que nós estamos muito felizes com a atuação dele no governo do estado. Será entregue sim, meu amigo vereador Folha. E para finalizar, presidente, eu gostaria de fazer uma menção aqui que essa semana o governador, ele já tinha pedido o estudo para a volta das cirurgias eletivas no sistema, de saúde do estado. E a secretaria de saúde já está adquirindo todos os insumos. E as cirurgias eletivas já estão sendo retomadas. Quero aqui parabenizar o secretário, Edgar Tolini, e em especial o meu amigo, Késed Henrique, que está aí, responsável por a retomada dessas cirurgias. Então, é algo que o estado do Tocantins realmente vem agradecer muito o empenho do governador do estado do Tocantins, porque as cirurgias eletivas estavam paradas por causa do Covid. O grande risco de contaminação na hora da cirurgia. Então, agora, a retomada disso aí vem tirar das filas de cirurgia aquelas pessoas que tanto necessitam. Meus parabéns ao governo do estado do Tocantins, à prefeita Cíntia Ribeiro, e a essa Casa de Leis, que tem trabalhado para dar certo, e tem dado certo. Um bom dia a todos. Pela hora... Música 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 Música